Fala rapaziada, beleza? Chegou uma grande novidade pra vocês. A CBBS está de volta. Se liga só. Isso mesmo rapaziada, a CBBS, a Copa Brasileira de Brawl Stars, voltou. Está de volta, 2024. Começamos em grande estilo. E você pode ter o seu time como grande campeão do Brawl Stars. E ainda ganhar uma parte do prêmio de 20 mil reais. Isso mesmo rapaziada, no próximo dia 6 de março, começa o primeiro split da CBBS 2024. É o primeiro split. Exclusiva pra jogadores que moram aqui no Brasil rapaziada. E com uma premiação absurda. Serão 20 mil reais em disputa e o grande campeão vai ganhar sozinho 10 mil reais. Rapaziada, é brabo demais. Quer ganhar uma parte desse prêmio? Tem que se inscrever, galera. Bom, tudo que você precisa pra se inscrever está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, fica ligado. Galera, pra você se inscrever, o prazo limite é no dia 4 de março de 2024. Conhecido como o amanhã. Exatamente, exatamente. É isso aí. Então, corre. Não pode vacilar. O link pra inscrição está aqui embaixo na descrição, galera. Galera, temos qualificatórias que começam no dia 6 e terminam no dia 12 de março. Pra você poder ficar ligado, tem que acompanhar as redes sociais da Copa, que também estão na descrição, pra você não perder nada. Então, as qualificatórias já vão começar no dia 6 e vale vaga pro grande playoff, que vai definir aí o grande campeão. As qualificatórias são jogadas em modo de simples eliminação, eliminação simples. E os playoffs vão em dupla eliminação, galera. E começam no dia 15 de março. A grande final será no dia 17 de março. Fique de olho. Pra mais informações sobre chaveamento, livro de regras e tudo mais, você tem o Discord da competição, que está também na descrição, galera. E quem são os streamers oficiais? Eu, Bruno Clash e KingJoy. E vamos transmitir com exclusividade também os playoffs. Então, a qualificatória é aberta pra quem quiser transmitir a sua qualificatória. Mas os playoffs somente nos canais Bruno Clash e joga na tela os streamers oficiais da competição. Os links dos canais estão aqui embaixo também na descrição. Bom, você que não conhece ou não sabia, a Copa Brasileira de Brawl Stars é uma organização da Copa, que já é conhecida nas comunidades dos jogos da Supercell. Realização de vários torneios, como a Copa Brasileira de Clash Royale, de Brawl Stars, All Stars de Clash Royale, All Stars de Clash of Clans. É, deixa pra lá. Depois eu conto. Vai ter novidade, galera. Então, fica ligado. Todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Link de inscrição também na descrição. Discord oficial também. Canais pra você acompanhar a transmissão também na descrição. Então, tudo que você precisa tem aqui embaixo, tá, galera? Mas não vacila. Não perde a chance de inscrever o seu time e, quem sabe, se tornar mais uma estrela no Brawl Stars. Um abraço a todos. Tamo junto e falou!